Olá meus amigos do YouTube, hoje eu estou vindo aqui apresentar para vocês um vídeo contando uma história de Benjamin Abram, a história que envolve duas personagens bem conhecidas do Nordeste Brasileiro, uma é o Padre Cícero e outra Lampião, bem como também seu bando aí. Eu vi essa história no Instagram de um amigo, entrei em contato com ele, que é o Paulo de Souza, e ele me autorizou a estar postando esse vídeo aqui. Então eu quero pedir a você aí, para estar dando uma olhadinha aqui no link da descrição, o primeiro link eu vou estar deixando do canal dele aqui no YouTube, que é o canal No Entanto. Então você, o primeiro link do canal do YouTube, o segundo link eu vou estar deixando do Instagram, Paulo de Souza, para você estar aí visitando, dando uma força aí. E ele tem um canal, digamos que até bem sucedido aqui, ele faz um trabalho bom, um pouco polêmico, mas que vale a pena você estar conferindo aí, né? Você dá uma olhadinha lá, e no Instagram dele ele sempre está postando umas histórias interessantes, como essa que você vai ver agora, então vale a pena conferir. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho aí para estar recebendo as notificações. E se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, né? Para estar ajudando aí, comente também, né? E vamos lá, né? Para esse vídeo aí, eu achei uma história interessante, que muitos talvez não sabem. Tem muitas histórias interessantes aí, que às vezes nem passam pela nossa cabeça, mas vale a pena conferir. Então vamos conferir aí, na narração de Paulo de Souza, essa história maravilhosa. O homem que te seduz, na fotografia, é meu personagem predileto do cangaço brasileiro. Ele é conhecido por enganar anjos e demônios. Seu nome é Benjamin Abraão Boto. Benjamin Abraão Boto vai nascer no Líbano em 1890 e em 1915, fugindo de uma morte trágica quase certa, pois foi convocado para lutar na Primeira Guerra. Ele sai de lá e vem para o Brasil. No Brasil, ele começa a trabalhar como mascate. Mascate é uma espécie de vendedor de tecidos e miudezas, assim chamadas na época. Como bom vendedor, ele percebe que há romeiros indo em direção a uma terra estranha conhecida por vazeiro. Lá, ele logo identifica quem manda na cidade, que é o Padre Cícero. Ele tenta se aproximar do Padre com a sua estratégia incrível. Ele põe suas melhores roupas e com as suas melhores roupas se senta nos melhores lugares, até que numa certa missa, o Padre, cansado de ver aquele homem ali, entre sertanejos, moribundos, maltrapilhos, trabalhadores rurais, um homem distinto, um homem bem arrumado, cabelo penteado, missa após missa após missa, o Padre manda chamar. Quem é esse cara? Ele, que certamente tinha prestado atenção na pregação do Padre, não se apresenta como libanês. Se apresenta como judeu, diz que nasceu em Belém e diz que viveu em Nazaré. O Padre, então, poxa vida, um conterrâneo de nosso Senhor Jesus Cristo? Você não vai ficar aí não, cara, você vai ficar na minha casa. E aqui está ele, já morando com o Padre e como secretário particular do Padre e tesoureiro. Ele passa a roubar os donativos da igreja, o dinheiro, se veste muito bem, o sapato, o terno italiano, o cabelo sempre bem cortadinho, barba bem feita. Ele vai se vestir sempre assim, cara. O Padre morre em 1934. Antes do Padre morrer, é importante dizer que costumava passar ali um homem conhecido como nome de Virgulino, em todo o seu bando, Virgulino Lampião. Lampião, inclusive, ganhou a patente de capitão numa dessas aparições. Se ofereceu para combater a coluna Prestes, onde ele vai levar esse título de capitão até a sua morte. Na morte do Padre Cícero, o Benjamin, nosso personagem, se vê órfão. E o que ele faz? Ele ainda se mantém, então, ali, vendendo supostas mechas de cabelo milagrosas do Padre, milagrosas do Padre, vende algumas coisas que haviam pertencido a uns utensílios do Padre, ganha um bom dinheiro, compra um equipamento de filmagem e coloca um seu novo projeto. Fotografar e filmar Lampião em todo o seu bando. Ele, com a desculpa que Padre Cícero deixou uma mensagem para Lampião, consegue encontrar Lampião no meio da caatinga, algo que todo o exército brasileiro, a volante, tentava e não conseguia. Ali, então, ele começa a fazer um registro histórico incrível. Aqui está ele, com Lampião e Maria Bonita, em pleno cangaço, em plena caatinga. Repare a pose dele ali, bem orgulhoso do que está fazendo. Mas, como a vaidade é uma armadilha, ele começa a enviar essas fotos aos jornais da época, antes mesmo de sair do Brasil. Ele junta ali um filme, ele faz um filme de quase uma hora, mas o exército tem aquilo como uma afronta. O ano é 38, 1938. E numa cidade lá em Pernambuco, de repente um homem encosta do lado dele num bar, começa a puxar conversa, e aí, fala aí, acredita sobre o Padre Cícero, ele fala. Ah, fala aí sobre o compadre Lampião, ele fala. E toma uma, e toma outra, e toma outra, e ele sai meio cambaleando. No caminho cortam o gerador, fica sem luz a cidade, e arrastam ele para dentro de uma casa. Ele golpeou com 45 golpes de faca, e ele não conseguiu fugir da morte trágica. Mas, o seu documento ficou aí. Porque em 1950, conseguiram achar uma das poucas latas que sobraram, com apenas 15 minutos, e com apenas também 90 fotos. Ele fez muitas fotos, e um registro de uma hora de filmagem de Lampião, e todo o seu bando no cangaço. Mas só restou 15 minutos e 90 fotos, que são hoje um documento muito importante. que registraram uma parte do Brasil, uma época do Brasil, que realmente é muito interessante. Olha, a vida do Benjamin e Abraão é uma vida muito, assim, incrível, né? Uma vida daquelas que te faz um aventureiro. Ele tentou fugir de uma morte trágica, fez suas escolhas, né? Mas não conseguiu, não. Prova que você pode enganar anjos, demônios, mas não pode enganar a morte.